Oi, oi, gente! Olha, cheguei aqui na União de Maricá pra poder conversar com o André Rodrigues, carnavalesco aqui da escola, sobre o que ele vai preparar pra homenagear esses compositores agora no Carnaval de 2024, através aí desse fio condutor, que é o Guará, que, enfim, tem vários sambas aí, com certeza você na roda de samba já ouviu. Mas antes disso tudo, eu quero que você se inscreva aqui no canal, porque a gente tá quase chegando a 100 mil inscritos, então vamos bater essa meta aí. E depois de se inscrever, você ativa a notificação, porque só assim você fica sabendo quando tem vídeo novo pintando aqui no YouTube. Ó, gente, tô aqui agora com o André Rodrigues, carnavalesco aqui da Maricá, e estamos aqui em cima do carro 2, né, que fala ali do processo, né, dos compositores nas escolas de samba, mas eu quero que você fale mais aqui pro público esses spoilers aqui, né, porque eu falei, mas o carnavalesco aqui sabe melhor, né? Então, esse carro aqui, por exemplo, é o segundo carro da escola, a gente fala um pouco sobre a experiência dos compositores dentro das escolas de samba e o que significa esses espaços pra esses personagens, né? Esse carro aqui, especificamente, eu criei muito em cima da música do Candeia, né? Meu irmão, axé, erga sua cabeça. Hoje é manhã de carnaval ao esplendor, as escolas vão desfilar garbosamente, e aquela gente de cor com a imponência de um rei vai pisar a passarela. Então, assim, o processo mesmo de como a escola de samba, o que a escola de samba significa pras pessoas que vivem nesses lugares dos compositores, né, e principalmente de como aqui dentro das escolas de samba eles se tornam reis, porque além de tudo, esse carro vai trazer o símbolo máximo de um compositor de samba enredo, que é o estandarte de ouro, né? Então, assim, a gente vai fazer uma homenagem grande a essa experiência dos compositores de samba enredo dentro dessa alegoria. Agora, tem uma outra coisa também interessante, porque, assim, não sei se eu tô errado, mas é um carnaval que eu vi que ele é mais romântico, lúdico, né? E essa é a ideia mesmo? É exatamente isso. O romantismo, ele tá muito nesse carnaval pra gente trazer um pouco a visão do compositor na hora de compor, né? Então, apesar, obviamente, de... Então, nós temos um setor que fala sobre as mazelas, sobre como os compositores tratam as mazelas dos lugares onde eles vivem, né? Esse enredo em si, ele tá muito ligado ao local que esses sujeitos sobrevivem, né? Que são as favelas, os subúrbios e por aí vai. Mas a gente quer trazer muito essa visão romântica que eles têm ou que eles traçam em suas composições sobre esses determinados ambientes. Então, desde o Abrilas, que é um pouco essa favela em cima das nuvens, esses barracos em cima das nuvens, né? A gente vai ver as bananeiras que estão muito presentes nas linguagens das favelas, né? Principalmente anos 70, anos 80. Todos eles suspensos sobre as nuvens porque é isso, né? É um momento de sonho do compositor. É como ele vê aquele local dele. Essa alegoria aqui também é a mesma coisa. É um carnaval muito mais romântico. Tanto que tem esses cavalos, que é um pouco meio aquela história das burrinhas que tinham muito nos anos 60, nos anos 70. E o último carro também trata a continuidade, né? Essa coisa de você deixar esse legado do esperançar nas crianças. Então é um carro que tem essa estética um pouco suburbana, com pipas, enfim, com imagens de santo. Só que também muito mais romantizado, né? O carro é um pouco mais alegre do que os demais, mas ele também é bem romântico. A visão romântica, ela tá impregnada mesmo. Agora, uma coisa que eu reparei, não só nessa alegoria, mas nas outras também, é essa coisa meio vazada que tem, né? E isso também você já fez em outros carnavais, que eu acho que é uma marca sua. Mas eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque o carnaval, às vezes, tem um modelo ali que a galera segue aquilo, mas eu tô vendo que aqui a escola deu uma quebrada também. É, eu, na verdade, assim, é a minha maneira, né, de conceber alegoria. Como eu sempre digo, eu sou muito fã de alegorias dos anos 90, assim, principalmente das alegorias do Renato, dos anos 90 e tal, que eram alegorias que tinham mais respiro, né? Então eram alegorias que não tinham tantas paredes e tal, eram muito arrojadas. E quem sou eu pra tentar imitar o Renato? Mas, assim, acabou que virou uma coisa que dentro da minha cabeça, quando eu concebo alegoria, eu procuro evitar a coisa da parede, né? Do paredão, enfim, da caixa em si, né? De fechar essa... De limitar essa visão da alegoria. Eu gosto de que a alegoria seja vista de todos os lados e que, de alguma forma, ela respire, né? Então, todas as alegorias da Maricá, elas também são assim, né? Menos paredes, muito mais respiro, e você consegue ver a alegoria de todos os lados. Beleza, vamos dar um rolé pra ele? Vambora! Vambora! Demos esse rolé aqui, mostramos algumas coisas e paramos aqui no terceiro carro e, ao fundo, a gente tem aqui esse spoiler, né? Do Abre Alas. E a gente tá vendo aqui uma Maricá muito luxuosa, né? E isso também é o que vocês podem passar na avenida, né? É, pois é. Foi um... Eu acho que existem algumas coisas. Eu acho que, primeiro, a condição da própria escola de fazer um carnaval desse jeito, né? De fazer com esses materiais, enfim. Foi um pedido da escola que o Disílio fosse desse tamanho. É... Eles querem mostrar, eles querem chamar a atenção pro projeto que é a Escola de Samba União de Maricá, pro projeto que é o projeto da Escola de Samba dentro da cidade. E eu, obviamente, vocês já me conhecem, sabem que eu sou super fã dessas coisas. Quanto mais a gente fomenta a Escola de Samba, mostra o quanto a Escola de Samba é importante e, principalmente, ajudar na divulgação da importância de uma Escola de Samba também ser beneficiada com projetos do governo, projetos de Estado, projetos públicos. Eu acho que é melhor ainda, porque eu acho que é um retorno que a Escola de Samba dá pra sociedade o tempo inteiro. Então, eles pediram que fosse um carnaval desse jeito e não só estou cumprindo ordens, também como estou muito satisfeito com o processo que a gente está tendo aqui, né? De poder ter um material com uma qualidade maior, né? De poder ter um processo um pouco mais confortável. Pra além disso, nós temos um barracão que é novo, sabe? É um projeto de... Todo reformado, teto, chão... Tudo novo, tudo novo, sabe? Gente, tem lugar pra galera tomar banho, né? Tem tudo. Condições, né, que... Que não são insalubres, muito parecido com o que, infelizmente, as corrimantes vivem até hoje. Condições em que eu vivi até pouco tempo atrás, também fazendo grupo de acesso. Estão penando aquele problema do teto e tal. A Marica hoje não tem isso. Ela conseguiu construir um galpão e tudo mais. E é isso. Então, toda verba da escola, ela está destinada tanto a se estruturar muito bem, quanto a também fazer um bonito carnaval. A gente falou, né, que tem esses 8 milhões que foram falados, que foram investidos na escola. E isso dá uma segurança maior também pro artista, pra ter o que você sonhou, né, não só no papel, mas você olhar aqui e ver tudo aqui. É, o que eu fico, na verdade, mais satisfeito é sobre principalmente os funcionários, os colaboradores, os empreiteiros terem seus pagamentos em dia. Eu acho que isso é muito bom. Eu fico muito satisfeito quando as pessoas estão satisfeitas, assim, quando eu consigo chamar um empreiteiro pra conversar e ele tá feliz de estar trabalhando, não só num lugar bom, mas também tá com o dinheiro dele em vista, a certeza de que ele vai receber tudo certinho. Eu acho que isso me dá um conforto muito maior, até mesmo de pedir mais, de exigir um pouco mais desses colaboradores que a gente tem aqui dentro, dos artistas que a gente tem aqui dentro. E sim, eu acho que esses 8 milhões, eles não são investidos exclusivamente no visual do carnaval. Isso é uma coisa que é uma mística que a gente tem que desfazer. Na escola de samba é um processo grande demais. Existe todo tipo de gasto pra qualquer coisa. Na escola de samba, pra sair da quadra, pra ir num convida, é um dinheiro muito grande. Uma escola de samba que prepara seus ensaios, como a União de Maricá, por exemplo, prepara. Ela tem uma estrutura fora da quadra, porque a quadra não comporta. Então, ela monta toda semana uma estrutura fora da quadra. Enfim, uma série de requisitos que são completamente fora do que é o projeto visual do carnaval. Pagar todas as pessoas também, de maneira digna, de maneira... O que eles merecem receber, obviamente. Então, tudo isso está envolto dentro desses 8 milhões. E principalmente essas estruturas enormes. Um galpão desse aqui, obviamente, não é tão barato. Mas eu acho que é isso. Eu acho que fazer com que todo esse dinheiro seja investido exclusivamente na perpetuação dessa escola. Eu acho que isso é o que me deixa mais tranquilo. Mais do que exclusivamente se eu posso ou não ter um material de melhor qualidade. Porque é aquilo. A gente precisa de um dourado. Se não tem o dourado X, vai o dourado Y e tudo certo. Vamos com o ano. Obrigado. Boa sorte. Já estamos ansiosos para ver Maricar na Avenida. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Vocês sabem que minha casa é a casa de vocês. O que vocês quiserem, estou sempre à disposição. Isso aí, gente. Bota aqui nos comentários o que vocês acharam do barracão. Aproveita. Já curte o vídeo. Que o YouTube vai entender que vocês gostam do nosso conteúdo. Se vocês gostaram aqui também do barracão. E compartilha, tá? Pega o link. Manda para geral. Joga nos grupos. Bora jogar Maricar aí para o mundo. Porque Maricar é meu país. Meu país é Maricar. Vambora. Com orgulho de falar. Maricar é meu país. Meu país é Maricar.